E aí pessoal, beleza? Pega na área. No vídeo de hoje, hoje vai ser um vídeo rápido, eu vou trazer aqui uma outra solução para vocês, para tentar resolver esse problema aí do Genshin, nem que seja resolver por hora, mas a gente continua tentando. E a solução da vez é o seguinte, quer ver? Vou entrar nesse vídeo aqui, que eu tinha feito. Nesse vídeo aqui, eu até deixei fixado esse comentário do Edu003, aonde ele traz uma possível solução para a gente. Aqui ó, que o problema no caso dele era essa versão do driver, e eu já vi muita gente que está com esse mesmo problema e usa essa mesma versão. Então, ao invés de você baixar a atualizada, você faz o downgrade na versão, você instala uma mais antiga. Aí você vira para mim e fala, e aí PH, mas como que eu faço isso? Eu não manjo. Beleza? Eu vou mostrar como que você faz. Só tem um porém. Como eu não uso esse driver gráfico, porque o da minha placa-mãe, ele já é mais recente que esse Intel HD Graphics 4000, e eu nem uso ele também de qualquer forma, né? Porque eu uso uma placa de vídeo, aqui da NVIDIA, então eu não consigo mostrar para vocês esse passo a passo 100%, sabe? Do início ao fimzinho, porém, eu posso mostrar como que vocês vão fazer, eu ponho vocês na direção certa e falo, ó, é só seguir em frente. E aí não tem erro. Aí vocês podem tentar aí, sem medo, e depois compartilha com a gente o que que rolou. Belezinha? Então, primeiro de tudo, vamos lá. Como que você acha o seu bendito driver? Ó, vem aqui no seu iniciar e digita gerenciador. Vai aparecer isso aqui, ó, gerenciador de dispositivos. Você entra aqui. Agora, aqui que é o pulo do gato. Aqui você vai ter esse adaptador de vídeo. Ó, pode ver que no meu caso, ele já mostra a minha placa de vídeo aqui, ele nem mostra o Intel HD, sei lá qual que é o do meu PC, ele nem mostra. Mas o de vocês vai mostrar esse Intel. Você vai clicar com o botão direito aqui em cima. Pode ver que ele tem a opção de desinstalar dispositivo, mas eu prefiro vir aqui, ó, propriedades, aba driver. Ó, tá indo aqui, ó. Aí você pode tentar fazer isso aqui de duas formas. A primeira, que pra mim nem aparece, que é reverter driver. Que aí você vai clicar nisso aqui, se tiver habilitado pra você, e ver pra qual versão que ele vai reverter o driver. Como assim? Tipo, ó, olha aqui no vídeo. Vamos supor que o seu tá nessa daqui. Se no que você clicar pra reverter, ele tiver mostrando que vai jogar pra essa daqui, ah, beleza. Então, como o pessoal diria, pau no gato. Só vai. Ah, ele tá mostrando outra versão que não é essa. Vamos supor, é a 10.17. Aí você, ah, não, não é isso que eu quero. Eu preciso da 9.17. Aí, ok. Aí você sai do reverter. E vem aqui, ó, desinstalar dispositivo. O que que vai acontecer? Quando você desinstalar o dispositivo, e eu tô falando desinstalar, porque é preferível fazer isso da forma limpa. Tipo, você desinstala, reinicia e volta pra fazer o procedimento. Uma vez que você desinstalar o dispositivo, como você tirou, de fato, o driver gráfico do seu PC, os ícones vão ficar, sabe, vai ficar aquele zoom mó grande, uns ícones gigantes aqui no PC. Vai ficar todo horrível. Por quê? Porque tá sem o driver de vídeo. Beleza. Isso aqui você pode até fazer antes de desinstalar se quiser. Se não, você desinstala primeiro e depois vem nesse link que eu vou deixar na descrição do vídeo e vou deixar ele fixado aí também nos comentários pra vocês poderem acessar o link e baixar o driver. Que eu fiz questão de procurar pra vocês, ó. Temos isso aqui. Vamos tirar isso aqui que apareceu. Ó. Página oficial da Intel. Ó. Intel.la. Pode ver aqui. Não é nenhuma página suspeita. Tá aqui. É esse driver que vocês precisam. Se você tá com alguma dúvida, falando O IPH, mas por que que tá esse número todo aqui, ó. 15, 28, 24. Aqui, ó. Ó. Versão 15, 28, 24. Mas olha aqui, ó. Entre parênteses. Tá vendo? É esse driver aqui que vocês precisam. Então, uma vez que vocês desinstalaram, já, vocês vão instalar um desses aqui. Eu nem vou falar dessa opção do zip, porque isso aqui é um outro rolê pra fazer. Eu vou recomendar pra vocês essa ou essa. Qual a diferença? Essa de cima é a 64-bit. Essa de baixo é a 32-bit. Tá, PH, ainda não entendi. Qual a diferença? Seguinte. Quanto de memória RAM tem o seu PC? Quanto de memória RAM ele tem? Ah, PH, o meu tem 32 GB. Por exemplo. 32 GB? Você vai instalar de 64-bit. Ah, o meu só tem 4 GB. 32. Por quê? 32 suporta só até 4 GB. Acima de 4 GB é 64 obrigatoriamente. Mas se você tá com alguma dúvida de qual é o seu sistema pra você instalar a versão certa e não fazer besteira. Iniciar de novo. Sistema. Aqui na aba Sistema você vai ver isso aqui, ó. Tipo de sistema. Tá vendo onde eu tô aqui com o mouse? Ó. Sistema operacional de... Vai tá lá. Quantos bits tem o seu sistema? Aqui no meu, tipo, tá 64. Então, se fosse comigo, eu baixaria... Baixaria essa daqui, de 64. Eu vou baixar e vou só mostrar pra vocês como é que funciona. O instalador das duas é o mesmo, tá? Muda só a versão do driver, mas a forma de instalar é igual. Ó. Pode ver que assim que você clica, ó. Ó. Ele já abre a caixinha pra download. Clicou. Ele vai fazer aqui o download pra você do driver. Pode ver, ó. É um executável como qualquer outro. Não tem segredo nenhum. Ó. Baixou. Aí você executa lá o driver. Vai aparecer isso aqui, ó. Intel Graphics Installer. A instalação, ela vai ser só isso aqui que você vai, ó. É o famoso. Next. Next. E quando ele acaba isso, você clica no Close. Não tem erro. Então. A minha dica pra vocês é, venha aqui no gerenciador, propriedades, driver, desinstala completamente o driver pra ficar limpo. Tira tudo. Reinicia o seu PC. Ele vai voltar. Já todo estranho. Até na hora que você desinstala já vai ficar estranho. Aí ele reiniciou. Assim que ele iniciar de volta, você já instala a versão correta aqui do seu driver. Se quiser, baixa ela antes. Deixa na área de trabalho pra ficar mais fácil pra você. Já deixa lá bonitinho. Pra na hora que você reiniciar o PC, que ele voltar pra área de trabalho, já tá lá o arquivo. Você só clica, executa e instala. E aí depois você faz o teste. Porque segundo o Edu e segundo algumas outras pessoas que eu vi aqui pelos comentários, né? Deu certo também instalando a versão mais antiga. Então, essa foi a minha dica de hoje aí pra vocês. Tentem aí. Depois compartilha com a gente qual foi o resultado. Então, por aí é só, pessoal. Valeu, falou aí. E até a próxima. E aí, galera. Beleza? Gostaram desse vídeo? Se você gostou, aproveita. Já deixa aquele like maroto aí embaixo pra dizer que você gostou do vídeo. Pode comentar bastante. Compartilha com o pessoal. E se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve aí no canal pra ajudar a gente. Valeu aí, galera. Falou. E até a próxima.